Programa Giro Social, um oferecimento, Glimp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, MG Service, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte, Ovo Frito Bar e Restaurante, o prazer nas coisas simples e Casa do Pernil. Olá, começa agora o Programa Giro Social e você confere os melhores eventos de nossa cidade. Homenagem aos PMs que se destacaram nos meses de outubro e novembro, CPI 7. Esses policiais milhares, na verdade, eles sempre colocam aquele juramento que fizeram defender a sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida, à frente. Quem se arrisca a fazer isso? Não é para qualquer um, não é uma profissão para qualquer um. Por isso eu sempre agradeço a presença dos familiares, porque eu sei o quanto vocês, familiares, esposas, pais, mães, filhos, sofrem com o que esses policiais passam na rua. Aquela preocupação está saindo, não sabe se volta. Então agradeço, parabéns para todos os torcedores familiares aqui. Almoço de confraternização do Siesp Sorocaba no restaurante Santa Vitória. Almoço que reúne a classe empresarial do Sorocaba e região. Eu não pude estar presente, mas o meu substituto, Jorge Afeix, meu amigo, correspondeu e deu o recado nas entrevistas. Maristela, como é que está o Sinduscom? Como é que está o mercado da construção civil? Bom, boa tarde a todos. E como é que vai indo o Sinduscom? Como todo o Brasil vai indo, numa expectativa que infelizmente nós estamos com 12 milhões de desempregados. Um ano difícil agora, né, porque o Brasil está nesse impasse e também é um ano eleitoral. Então nós estamos muito preocupados, mas nunca deixamos de ter esperança. O Siesp de Sorocaba, como representante do setor industrial, do setor produtivo, não só de Sorocaba, nós temos 48 cidades que compreendem a nossa regional. E como representante do setor produtivo, passamos aí momentos difíceis durante dois anos e meio, três anos, uma crise que não assolou só Sorocaba, foi no Brasil todo, mas nós tivemos nos últimos cinco meses uma melhoria fundamental na pesquisa do Siesp com nova empregabilidade. Depois de 32 meses consecutivos de desemprego, desemprego e desemprego, Então esse cenário, na realidade, se mostra animador, findando o ano 2017. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que nós estamos, este ano, revitalizando a Praça Central com uma decoração especialíssima de Natal. E amanhã, que é o dia 9 de dezembro, estaremos distribuindo para as crianças das entidades cadastradas cerca de 2 mil brinquedos. E aliado a isso, com o Papai Noel naturalmente, aliado a isso, estaremos oficialmente inaugurando o Natal Mágico Paz na Terra. E nós não poderíamos deixar de registrar o baile nostálgico do Clube Estrada. Veja quem estava por lá, dançando ao som da banda American Soul Martini. E amanhã, que é o dia 9 de dezembro do Clube Estrada. E amanhã, que é o dia 9 de dezembro do Clube Estrada. E amanhã, que é o dia 9 de dezembro do Clube Estrada. E amanhã, que é o dia 9 de dezembro do Clube Estrada. Amanhã, tá de portas abertas, pra morte a gente se amar. Levá-te-os em São Luísa, você me chupa, me deixou em canção. Não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho. Não me sinto sozinho, você me chupa, me deixou em canção. Natal na Praça Central de Sorocaba, fundo social de solidariedade, abrindo Natal Dourado. As secretarias montaram as árvores de Natal com direito a Papai Noel. As crianças ganharam presentes do bom velhinho. A mamãe, tá de portas abertas, pra gente se amar. A mamãe, tá de portas abertas, pra gente se amar. Natal na Praça Central de Sorocaba. A mamãe, tá de portas abertas, pra gente se amar. phinx, pra gente se amar. talvez atardeira demais a casa do bom velhinho. Um delicioso jantar dançante comemorou os 65 anos do Clube de Campo de Sorocaba. Obrigada pela recepção de seus diretores e funcionários. Posso dizer o seguinte, nós estamos aqui na cidade há 26 anos, graças a Deus recebiam já um título de cidadão sorocabano. É uma cidade que nós nos identificamos muito e evidentemente que hoje nós não podemos dizer que é um Clube de Campo, e sim um Clube da Família de Sorocaba. Nós estamos aqui no jantar de 65 anos do Clube de Campo de Sorocaba, no meio dessa mulherada lindíssima que está curtindo muito a festa. Gente, o que é ser associada do Clube de Campo de Sorocaba? Ah, é maravilhoso. É uma delícia aqui, o ambiente é super familiar, é uma delícia. Olha, é a melhor coisa do mundo. Eu acordo de manhã e já venho para jogar tênis com as amigas que eu amo. Então aqui é a nossa extensão da nossa casa. É a coisa mais gostosa desse mundo. Pois é, a nossa semana foi assim. E se você quer ver as fotos dos eventos que tivemos, acesse o programa integraçãodigital.blogspot.com.br Você confere todos os eventos. E você, já se programou para o final de semana? Não sabe aonde ir? Veja a nossa agenda e aproveite. Quem sabe nos encontramos em um deles. Não esqueça, dançar faz bem. E toda sexta-feira no Clube Estrada, sexta nostálgica com música ao vivo. Sempre com uma banda diferente, a partir das 22 horas. O Clube Estrada fica ali, na rua Álvaro Soares 208. Dia 21 acontece mais um baile juntos e misturados com a banda Gil Brasil. Clube da Amizade e Clube União Recreativo. Reservas de mesa com Nilza ou com Irani. Na secretaria do clube, com a Toco. Réveillon Entre Amigos 2018 no Salão do Monteiro Lobato. Uma super festa com tudo de melhor para você. Cardápio especial do Rondelo Buffet. Super apoio Banda Badini. E decoração maravilhosa, é claro. Flores Neia, Mendes. Conforto Requinte, Espaço Kids, estacionamento grátis para todo mundo. Alex Ruivo, do programa Entre Nós, convida para um Réveillon diferente. Até que a lua vire sol. Será o único Réveillon pé na areia da região. No badalado Carpenguim, na represa de Tupararanga. Uma pegada no espírito trancoso da Bahia. Começa às 22 horas e vai até às 8 da manhã, com direito a café da manhã. Aproveite e cobre seu ingresso no primeiro lote, com preço bem bacana. E depois do Réveillon, o que é que vem? Claro, vem o carnaval, que começa em fevereiro, esse ano, bem no comecinho. Dia 3, já tem feijoada do Ipanema Clube, com convites quase que esgotados. Ainda tem alguns. Liga lá para a Isa, que ela te atende. Dia 4 de fevereiro, 15ª feijoada do bloco Boca a Boca. Grupo Arte Popular, Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé. E, é claro, uma deliciosa feijoada. Mesa para 10 pessoas. Telefone 991-883333 e reserve a sua. Lembrete, você quer que seu evento seja anunciado e registrado por nós? Ligue para 991-78-7929 ou mande um e-mail para o programa girosocial.tvr.com E nós vamos atendê-lo. Pois é, chegamos ao fim de mais um programa Giro Social, feito com muito carinho para vocês. Agradeço o apoio, o carinho do espaço Pelo e Pele, de Júnior Ferrari que me penteia e me maquia, de plátinos presentes que me veste. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Lara, pela maquiagem no dia do jantar do Clube de Campo. Obrigada, Júnior. Obrigada, Humberto, pela confiança. Não esqueçam, temos um encontro marcado a semana que vem no programa Giro Social da TV Regional. Um beijo! Programa Giro Social, um oferecimento, Glimp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, MG Service, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte, Ovo Frito Bar e Restaurante, o prazer nas coisas simples e Casa do Pernil.